Olá, meninas, tudo bem? Eu espero que sim. Vou iniciar mais um vídeo no canal, gente. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a rotina noturna que eu tô fazendo com as crianças, tá bom? Hoje é quarta-feira, tá um frio e eu estou fazendo caldo de mandioca, né, com calabresa e bacon pras crianças, né? A Lívia tá me pedindo faz tempo e hoje eu resolvi fazer, tá bom? Vou aproveitar pra dar uma organizada na casa, dar uma limpadinha, né? Era pra ter limpado, eu tô adiando faz tempo, vou limpar meu quarto, tá? E eu espero que vocês gostem, gente. Vou pedir pra vocês ficarem até o final desse vídeo, que eu tenho um recadinho pra dar pra vocês no final do vídeo, tá? Então, pra você não perder, já assiste até o final, tá? Bora lá acompanhar essa rotina comigo. Bom, gente, olha que delícia que eu já tô terminando de fritar o bacon e a calabresa. Tá fritinho aqui já quase, né? E eu já bati o caldo, gente, também, ó, tá aqui. Olha que delícia esse caldo, gente, a mandioca tava perfeita, ó. Aí eu tô terminando de fritar aqui pra poder tá colocando aqui. Aí eu vou picar uma salsinha e cebolinha e jogar, gente, tá pronto. Tem arroz também que eu fiz, tem um restinho de feijão, ó, também. Depois eu vou limpar o fogão e é isso, gente. Aí tem loucinha pra lavar, ó. Ai, não liga, meu celular tá no carregador, tá carregando, gente. Então, é isso. Eu vou dar uma geral na casa pra vocês verem como tá bagunçado, tá desorganizado. Enquanto termina de fritar aqui. Bom, gente, começando aqui na cozinha, ó, tá desorganizado. Xarope aqui, porque tá todo mundo aqui com a rinite atacada. Ali já faz duas semanas que tá ruim. Então, com tosse, né? Então eu tô dando. Já o segundo frasco, eu tinha um de polarenha. Aí esse deconjex aqui, o Juan também ficou com tosse. Manu também tá ruim. Ó, eles tão ali mexendo no celular. Juan e Lívia tão ali jogando. Ó, Lívia tá no tab, tudo embaixo da coberta. Aqui o quarto tá uma bagunça. Faz uns quatro, cinco dias quando eu limpo a casa, gente. Olha só, que bagunça. E eu vou organizar isso aqui junto com vocês. Saindo aqui e vindo para o meu quarto, também está uma bagunça. Inaladora ali, a Lívia dormiu comigo. Remédio aqui, ó. Tudo bagunçado, gente. Roupa ali. Vou mostrar uma coisinha que eu comprei para vocês, que eu comprei para mim, que chegou da Shopee. E eu tava doidinha para comprar a minha ideia de aniversário. Aqui tem roupa, que sou eu. Nesse frio, tive que sair para comprar as coisas para fazer o caldo. Mas tá muito frio, gente. E assim, tá? Vou limpar a casa, vou passar um pano no chão. Vou varrer embaixo. Acho que vou passar aspirador. Não vou varrer, não. Vou passar aspirador. Preciso comprar um mope. Vou limpar aqui. Meu tapete eu tirei para lavar faz um tempo, mas com esse frio nem dá. E aí é isso. Tá? Vocês vão acompanhando comigo. A organização. O chão da cozinha tá imundo. Muito sujo mesmo. E eu vou limpar, né? Porque eu não gosto de cozinha suja. Ui! Tá espirrando aqui. Então é isso, gente. Eu vou colocar vocês no tripé. Vou jogar aqui o caldinho de mandiota para finalizar. E já vou dar para as crianças. Os três já tomaram banho, né? Porque tem que tomar banho cedo. Aí assim que tiver prontas e estiverem tomando, ou estiverem jantando, eu vou tomar meu banho também. Não, melhor. Acho que eu vou limpar a casa primeiro. Depois eu tomo banho. Eu vou decidir ainda. Tá? Então vou colocar vocês no tripé. Gente, tá prontinho aqui, ó. Joguei rapidinho. Olha só. Coloquei um pouquinho de queijo ralado e salsinha e cebolinha. Olha só, que delícia. Vou colocar aqui para as crianças. O Rua já está aqui esperando o dele. Você gosta, né, Rua? Tá. Top, né? Primoso, hein? E aí depois eu vou lavar isso aqui, gente. Olha, eu fazendo comida. Essa pia é muito pequena. Então qualquer coisinha fica desorganizado. Né? Eu estou colocando aqui para dar uma esquentadinha. Porque está frio, então está esfriando rapidinho. Mas aí eu já vou colocar a janta para eles. Aí eu vou colocar vocês no tripé agora para vocês verem acompanhando eu lavando a louça. Tchau. 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 Bom, gente, já terminei a louça, né, ó. Deu um trabalhão para lavar. E agora eu esquentei o caldinho de novo, ó. Limpei o fogão, vocês viram aí. Dei uma limpada por cima, né? Que está bem frio. Estou um tempão com a mão na água gelada. Dei um tratinho na pia já na louça, certinho, no fogão. Então, vou parar para comer e depois já vou catar o chão aí para vir, para varrer, né? E passar pano. Eu não vou lavar hoje, tá? Eu vou passar pano porque está muito frio para lavar. Mas eu vou dar uma organizada aí. Mas eu vou jantar que eu estou com fome, gente. Meu ombro aqui está ardendo, está ardendo. Essa pia baixa, eu pego para lavar a louça e arregaço com o meu ombro. Mas vou comer e já volto com vocês. Eu vou comer e já volto com vocês. Eu vou comer e já volto com vocês. Bom, gente. Já passei aspirador aqui, né? Agora eu vou estar limpando com esse uau aqui. Nossa, estou a louça. Esse uau. Coloquei um pouquinho de água, diluí ali. E vou passar o pano, tá, gente? Estou doida para comprar o mope. Quero comprar aquele mope spray, sabe? A minha mãe comprou, a minha irmã comprou. É maravilhoso. Eu vou ver se eu compro. Quando eu comprar eu divido com vocês. A gente vai testar junto, tá bom? E é isso, gente. Vou terminar aqui. Mudei aqui de lugar, como sempre, né? Coloquei aqui no cantinho. Tirei a sapateira daqui. Vou deixar ali, mas na verdade eu vou colocar lá no cantinho de lá. E é isso. Gente, está muito frio. Vou acelerar aqui porque eu quero tomar um banho. Já jantei. E vou fazer minhas coisinhas. E é isso. Dobrar a roupa aqui. Tem roupa ali embaixo. Então, vocês vão acompanhando aí. Organizar aqui também. Bom, gente. Meu quarto está organizadinho ali. Guardei meus sapatos, ó. Deu uma organizada, uma limpadinha. Olha só a outra cara, né, gente? Ó, tudo organizado. Aqui. Eu coloquei o puff ali. Deixei a inaladora aqui porque a gente tem usado bastante, né? Eu tenho usado bastante nas crianças. Por conta do frio. E quero mostrar isso aqui para vocês, gente. Que bonitinha a bolsa que eu comprei. Na Shopee. Olha só. Eu me dei de aniversário. Eu estou apaixonada. Estava louco por essa bolsa. E ela foi R$50,00 e... Acho que R$56,00, R$58,00. Vou deixar o valor na tela aqui. E o link dela, caso você queira comprar. Ela é linda. Tem várias cores, ó. Tem esse bolso aqui, ó. Tem outro bolsinho aqui. Gente, ela é muito lindinha. Ela é um tamanho, né? Muito grande. Então, assim, para o dia a dia ela é perfeita. Olha só que bolsa mais linda. Olha só o detalhe. Você pode tirar essa alça. E ela é assim, ó. Mais ou menos o tamanho da minha mão. Então, ela não é tão grande, tá? Minha mão é pequena. Mas eu achei fofinha, ó. Estou apaixonada. Aí tem outras cores. Tem ela dessa nude com caramelo. Nude com rosa. Tem ela só preta. Eu ia pegar só preta. Mas aí eu vi essa com, né? Marfim preto. Aí eu gostei. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Caso você queira comprar, tá bom? Já vai direto lá para vocês adquirirem. Eu tinha visto que estava por R$70,00. Aí eu peguei na promoção por R$56,00, R$58,00, se eu não me engano. Então, eu achei que foi um baita de um desconto. E é isso, gente. Tem mais uma coisa chegando da Shopping que eu comprei na Lovita pela primeira vez. Um pijama. E eu estou doida para experimentar. Assim que chegar eu mostro para vocês, tá? Mais uma bolsa. Gente, eu amo bolsa. Vocês sabem, né? Mais um xodózinho para mim. E é isso. O quarto está limpo. Agora eu vou limpar a sala. E depois, por último, a cozinha, gente. Eu quero tomar banho. Bom, gente. Agora eu vou limpar a cozinha, tá? Vou estar usando esse lisó. Ele é bem cheirosinho. E eu vou estar usando na cozinha. Ele desinfeta. Vai dar uma clareada no chão. Eu paguei bem baratinho no açaí. Acho que foi R$5,00, se eu não engano. R$3,00, R$4,00. Não lembro. E eu amei. Então, ele deixa um cheiro gostoso. E ele dá uma clareada no chão, tá? Então, eu vou dar uma limpada aqui. Porque eu já limpei meu quarto. Eu limpo a casa das crianças, mas eles estão arrumando o guarda-roupa. Aí eu vou limpar a cozinha e deixar limpo. E depois eu vou para a sala e por último, para o quarto deles, tá? O banheiro eu vou deixar para amanhã, gente. Porque já está ficando tarde. Eu preciso tomar banho. Porque está muito frio. Então, bora lá. E depois eu vou deixar para amanhã. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manu, nem dá oi. Dá oi, Manu. Oi. E é isso, gente. Tô com essa cara inchada, né? Tô com o nariz enorme. Mas é porque... Ai, eu tô com a sinusite atacada. E aí ficou com o rosto... Ai, enorme. Mas vamos dormir que a casa é limpinha, né, gente? Acordar amanhã com a casa reorganizada, aquela sensação de bem-estar que a gente tem de quando a casa tá limpa. Agora eu vou tomar um banho bem gostoso. Vou entrar embaixo da coberta. E antes de eu dormir, gente, eu tô trabalhando com a Blaze. Não sei se vocês conhecem, gente. Aquela plataforma de apostas. E eu fiz mil reais com a plataforma. Até postei lá no Instagram. Se você não conhece, vai estar mostrando aqui pra vocês do lado, né? Pra vocês verem como funciona. E aí eu fiz o cadastro, né? Geralmente você faz o cadastro. Você cadastra... Se cadastra na Blaze. Aí você coloca cinquenta reais e ele já dobra. Então você já entra na plataforma com cem reais, tá? E você ganha cinquenta reais de bônus. E, além disso, eu comprei o robô, gente. O robozinho. Né? Eu comprei ele. E aí o robô te dá acesso a uma sala de sinais. Onde diz qual cor você aposta, né? Se é no vermelho ou no branco ou se é no preto. Vou deixar também tudo o print aqui do lado pra vocês tá conhecendo, tá? Se você não tem cadastro na Blaze, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link da Blaze pra você fazer o seu cadastro. E o link do robô, gente, que tá na promoção. Então caso você tenha interesse em fazer uma graninha extra, tá me dando uma renda muito boa. E... É só você tá entrando aqui. Vai tá discriminado o cadastro da Blaze e o cadastro... E pra quem quer adquirir o robô, tá? Então o robô tá na promoção aí, tá? E geralmente ele é... O valor dele fixo é 500 e pouco. Aí ele baixou pra 250. E agora tá na promoção por 197. Você pode parcelar em até 12 vezes. Né? E tem me dado uma renda boa, tá? É... Eu tô adorando. Então eu faço todo dia aí um joguinho. Coloco minhas metas. Bato a meta. Já mando, já peço pra mim o saque. O saque pra conta, né? E é assim que eu tô fazendo o dinheirinho, gente. Então se você não conhece, quer fazer um dinheirinho, vale super a pena, tá? Você consegue também fazer sem o robô. Mas o robô é melhor porque é 90% de chance de acerto. Porque nessa sala de sinais mostra pra vocês qual cor você deve jogar. Tá bom? Então fica aí de dica pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Foi um vídeo rapidinho aí de uma organização noturna. Você viu que vocês viram que a minha casa tá uma bagunça. Mas graças a Deus tá tudo limpinho, tudo organizado, tudo cheirosinha. Amanhã é quinta-feira. Ontem a Lívia não foi pra escola. Hoje as crianças não foi nenhum dos três. Amanhã também não vão mandar. A gente tá fazendo quatro graus aqui. Quatro graus é muito frio, né? E eles não estavam muito bem, né? Os três. Aí eu tava fazendo inalação. Eles estavam com tosse e tal. Ontem também fui dormir meio ruinzinha com a sinusite. Então eu tô assim, a base de xarope. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal, gente. Faltam quase 150 pessoas aí pra gente bater os 10k. Eu tô muito ansiosa. Eu tô contando assim. Cada inscrito que chega, eu tô comemorando. Eu não vejo a hora de bater os 10k, gente. Tá na minha meta. Então eu conto com vocês. Pra vocês me ajudarem a compartilhar o vídeo. Quem gosta de conteúdo de dona de casa. Compartilha o vídeo pra me ajudar a chegar nesses 10k. Pra eu vir fazer um sorteio legal pra vocês aqui, tá bom? Então me segue lá no Instagram. Você que não me segue lá. Tô sempre postando, interagindo com vocês em tempo real. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.